Tem atuado aí nas redes sociais, divulgado diversos vídeos, levantando problemas da cidade, com ataques à gestão do prefeito Doutor Pessoa. Mas esteve hoje na zona sudeste de Terezina, acompanhado de um ex-secretário da gestão, o ex-perintendente da sala de sudeste, o vereador Zé Nito. A gente tem as imagens desse encontro que aconteceu hoje pela manhã. Zé Nito, que recentemente, depois de ter anunciado a independência, anunciou que está oficialmente na oposição ao prefeito Doutor Pessoa, lá na bancada da Câmara e também na pré-campanha. Ele tinha dito, olha, eu vou começar a pré-campanha de Marcos Aureli e assim ele começou. E aí a gente gera de fato uma dúvida sobre até onde vai o envolvimento de Temiz Tocles Filho nessa pré-campanha de Marcos Aureli. Porque o vice-governador Temiz Tocles, que é pai de Marcos Aureli, ele tem dado alguns sinais de que pode de fato levar o MDB para essa aliança com o PT. Ele defende que a base de Rafael Fonteles tem um candidato único. Só que Marcos Aureli continua esse trabalho dentro do partido PSD de dados, do deputado Júlio César, para se viabilizar. Então até onde vai essa ligação? Até onde Temiz Tocles estaria de fato investindo na campanha de Marcos Aureli? Ou se de fato ele está interessado em unificar essa base? Aparentemente, Franci, vai com o Marco Aureli até o início do ano que vem. É, Amadeu, ele está tentando se viabilizar, está tentando subir nas pesquisas internas porque ele ainda não decolou. Claro que o Temiz Tocles Filho tem uma visão muito pragmática de todo o cenário político. Vale lembrar que o Marcos Aureli está no PSD, mas é muito ligado ao MDB, seu pai. É o Temiz Tocles Filho e eu acredito que ele não vai apoiar uma candidatura que não foi viável. Vamos falar que é verdade, né? Não é que ele é muito ligado. Ele é MDB, não é PSD. É? Eu estou errado? Não, está não. A questão se custa... Você vai me fazer de Ilha de novo? Não, dessa vez você não vai ficar enrolando. Kátia, eu sou Ilha de novo, Kátia? Não. Não, não. Sou de novo, Apólio? Vai? Não, não tem como. Atenção de seu Arco Verde, Porto Alegre. Parque Piauí. Morado...